Com esses dois aí não tem condições. Não, o senhor não, o senhor fica aqui. Não, vou levar. Houve um registro, um vial da polícia, demonstrando justamente que houve vários artefatos encontrados na invasão anterior. Não só disso, mas também manuais de guerrilha. Eu mesmo compartilhei nas minhas redes a demonstração cabal de que há um elemento terrorista por trás dessa organização que invadiu um prédio público, primeiro em Porto Alegre, depois um prédio de propriedade privada. São terroristas de fato? Sem dúvida nenhuma. Tem o BO, o Boletim de Ocorrência, tem todos os elementos para demonstrar que são terroristas.